Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é o fechamento do nosso mercado gráfico semanal por hora, olha aí rapaz, nosso candle semanal positivo em um movimento de andar de lado no semanal. Vamos ver até onde vai esse movimento, isso mantém o nosso mercado em uma faixa de preço que o investidor de longo prazo pode aproveitar bastante rapaz. Ouve o amigo Dom que muitas oportunidades ainda existem. No diário você vê que o nosso mercado tem uma máxima, voltou para esse movimento de andar de lado e precisa decidir, está pertinho da média de 21, isso é muito bom. 60 minutos, olha o mercado para o alto bonito e esse aqui é o dia de hoje. O mercado abriu lá embaixo, desceu ainda mais, os comprados disseram, hoje não. Retomaram tudo, o mercado está positivo, já mostra o percentual para você. Se você opera o mini índice ou opera o mini dólar, olha o dólar para baixo como o amigo Dom disse. Tem vídeo no canal e grupo fechado no Telegram, onde eu coloco todas as minhas marcações, mando áudio com leitura e o pessoal lá está lambendo os beiços, batendo meta todo dia, colocando dinheiro no bolsito. Chama no WhatsApp, no privado, eu conto tudo para você. R$100,00 por mês para estar em contato com mais de 50 pessoas que operam na conta real e eu lá todos os dias abrindo o mercado contigo. Será que vale? Chama que eu conto tudo para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Direto agora ao S&P 500, que também abriu lá embaixo, retomou um pouco, mas ainda está negativo, rapaz. Dentro da estabilidade, quem se destacou hoje? Petróleo Brand Futuro. Olha aí, rompendo essa LTB que o amigo Dom colocou aqui. Vou abrir para o pessoal do celular que disse que gosta sim. Dá atenção, Petróleo Brand Futuro fez uma bonita puxada. O que você vai encontrar hoje em Petri 4, Prio e RR, RP3? Se você aprende aqui com o amigo Dom, certeza. Colocou o dinheiro no bolsito, já mostro para você. Os percentuais do dia. Bepan 4, 11,02 para o alto. RR, RP3, 4,64. Vibra, 4,02. Prio, 3,88. E Petri 4, 3,15. Para baixo, eu avisei. E RBR3, 5,58. Usei em 5, 4,50. Rap Vida, 3,47. Gol 4, 2,88. E CSNA 3, 2,73. Dá um pause. Anota tudo. Faz aí o seu bom estudo. Leia e opere aquilo que você está vendo no gráfico. Começando o nosso vídeo de hoje com a MER3. Está no diário para você perceber que a ação não escapa da média de 21. Vamos abrir para o pessoal do celular. Fez uma máxima da euforia. Começou uma correção. Correção forte. Vindo buscar a média. 60 minutos. Tem sinal de entrada? Não tem sinal de entrada. Tem gente querendo operar o rompimento dessa máxima? Certeza. Já dá para operar no risco, sim. Quer uma linha verde? Coloca aí nos comentários. BEPAM 4, destaque do dia. Olha que coisa linda aqui. Se você estuda, você vai. Fundo. Topo. Fundo mais alto. Quem comprou no rompimento desse topo? Colocou ou não colocou o dinheiro no bolseto? Claro que sim. Leitura e operação pelo gráfico. Se você fez, coloca nos comentários. Parabéns para você. Agora é a hora de aguardar. Quem fez, está bonitão. Quem está de fora, não compra aqui em cima, rapaz. Porque se busca a média, você segura a correção. Simples assim. LWSA3. O amigo Dom vem aqui da aula e não tem como discutir com o amigo Dom. E por quê? Ele é mágico? Ele é mago? Ele é o supremo? Nada disso. Uma pessoa simples. Igualzinho a você. Só que ele está aqui sentado há muito tempo, olhando para o gráfico e diz o seguinte. Olha, eu sei que a ação não escapa da média de 21 no diário. Por isso, aqui em cima, longe da média, não vou comprar de jeito nenhum. Buscou a média. Está segurando na média. Aí a gente joga nos 60 minutos e vamos aguardar para colocar uma linha verde aqui. Leitura e operação. Se perde a média, continua para baixo. O povo que vende é que ganha dinheiro. Tenha prudência. Aprenda um pouco mais a cada dia. Se você ainda não é inscrito aqui, está perdendo a oportunidade de seguir uma pessoa que tem um conhecimento que vem da lida, do trabalho, do dia a dia. Esse conhecimento, infelizmente, não está no livro. Você tem que acompanhar quem faz para fazer da mesma forma. Repete a receita do bolo. Pisa na pegada de quem está indo para o caminho certo, que você vai para o caminho certo também. Essa é a imagem que eu coloquei no nosso grupo de operadores hoje. Aqui eu explico o racional. Aqui eu coloco exatamente o ponto. 113, 490. E essa operação, uma operação lindíssima. Como você pode ver, rompeu o 113, 490 e foi dinheiro no bolseto. Tudo com leitura e operacional para facilitar a sua vida lá no grupo de operadores, onde você vai estar comigo todos os dias. Eu digo se opero ou não a abertura, como opero. Vou te passando imagens e áudios para facilitar a sua leitura operacional. E resultado, chama no WhatsApp. Eu conto tudo para você. Tem dúvida? Você pode me chamar no Telegram. Eu coloco você em contato com quem faz parte do grupo para você tirar as suas dúvidas. Está ok? Assim vai mais rápido. Agora, Petri 4 no diário. Estou na operação do 28,30. Estou bonitão. Dia lindo para o alto. Comprar, rapaz. Agora fica muito complicado. Porque você pode segurar uma correção. É hora de aguardar. Cielo na tela. Fizemos excelentes operações aqui. 6,24. Precisa segurar. Joga no diário. Jogou no diário. Olha aí. Esse sinal no diário nunca é um sinal bacana. A gente pega a distância do preço para a média. Está ok. Dá para fazer essa operação. Vamos ver se a correção para. Porque se continua, aí é o pessoal da ponta vendida que ganha dinheiro. Vibra na tela. A gente deu aula sobre o ativo. Falou bastante. Olha. Você que é investidor de longo prazo, faz um estudo sobre esse ativo. Quem sabe ele não cabe na sua carteira. Fundo topo. Fundo mais alto. Muita gente operou aqui. Olha. O 17,13. E certeza. Colocou o dinheiro no bolseto. 19,36. A gente joga no diário para ver se está longe da média. Está longe da média? Olha aí, pessoal do celular, não. Está colado na média. Então, olha o movimento. Fundo topo. Fundo mais alto. Rompendo aqui. Pessoal da ponta comprada, está de olho. Faz aí o seu bom estudo. Pessoal, diz para mim nos comentários se está valendo a pena crescer bastante o gráfico assim para facilitar a visualização de vocês. Que aí eu continuo fazendo. Se não, a gente volta para o modelo anterior. Agora, via. Tem linha verde em via nos nossos vídeos. O pessoal já está de olho porque é fundo topo, fundo mais alto. É só procurar no vídeo de abertura que você vai encontrar lá. Se não encontra, dá um pulo no nosso grupo do Telegram ou WhatsApp e pergunta para o pessoal. O grupo do Telegram está aberto a todos. E lá eu coloco coisas que às vezes eu não posso falar aqui no vídeo. Senão o YouTube sabe como é que é, né? Faça parte do grupo para você estar por dentro de tudo. Dom, eu não gosto de muito bate-papo. Tem um canal, tem um canal onde só eu posto conteúdo, não tem conversa. Toda vez que você recebeu uma notificação, é porque o amigo Dom postou alguma coisa lá. Aí você dá uma olhada. Está aí na descrição, pega o link do grupo, entra no grupo, pede o link do canal. Está tudo resolvido. Agora, CEMIG4 mais Edgar. Edgar, ouve o amigo Dom. Principalmente se você é investidor de longo prazo. A pessoa fala assim, eu invisto para longo prazo, eu não preciso ler o gráfico. Se você tem um carro, tem um macaco e não tem uma chave de roda, como é que você troca o pneu? Quem vai dispensar uma ferramenta útil? Ninguém. A pessoa inteligente não vai fazer isso. Comprou no topo prejuízo, comprou no topo prejuízo, prejuízo, prejuízo. E aqui, olha, já está indo para a correção. A média de 21 no semanal é a suprema do investidor de longo prazo. Aqui ela está a 18, mas certeza, ela estava mais embaixo no dia da máxima. Está fazendo correção. Precisa segurar para a gente pensar numa retomada aqui, uma operação. Mas se você é investidor de longo prazo, ouve o seu amigo Dom, que ele quer o teu bem. E vai te ensinar a olhar para a ação na hora certa. Tem lá em domb3.com.br página vídeos. Buy Holder, a forma certa, a forma errada. E um outro vídeo. Você compra no dia do aporte? Está fazendo tudo errado e eu provo para você. E aqui está a matemática. Se o dia do aporte bateu aqui, aqui, aqui e aqui, será que você se deu bem? Penso que não, viu rapaz? Pose 3 na tela, 10,96 já foi. Hora de aguardar. RRRP3, 35,77. Quem bateu na compra? Está bonitão demais. Bateu primeiro, segundo alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. Deixa essa menina andar. E agora quem está de fora, aguarda. Tem que aguardar, está ok? A toda poderosa WEG. Olha aí. O amigo Dom diz, olha, aguarda. Porque se sobe, desce, perde o fundo pessoal da venda, coloca dinheiro no bolsito. Então, agora em WEG é hora de aguardar. Você é investidor de longo prazo? Dá uma olhada em WEG para longo prazo. Leia os fundamentos para você ver se vale a pena ter na carteira. Eu tenho. É recomendação? Claro que não. Cada um faz o seu. Rapaz, menina. SB, SP3, aqui uma aula. A operação do 4,680, olha lá. Uma lindíssima operação. Isso para quem não operou, rapaz, fora do horário do operacional. Preste atenção. Tem gente querendo comprar? Vamos abrir aqui para o pessoal do celular. O pessoal quer comprar esse rompimento de topo, né? Subiu, desceu. Quer comprar aqui. Qual o problema? A gente leva da máxima aqui até a mínima. A correção é pequena. 2,8. Pode dar certa operação? Claro que sim. A correção mínima que eu gosto é de 3,5. 3 eu já estou no risco. Quando corrige entre 3,5 e 4,5, eu digo, oba, corrigiu bacana. Se volta a subir, agora é bom para mim. Mas cada um pode fazer o seu modelo de operação. E aqui o pessoal do Day Trade vai estar de olho, certeza. E RBR3, o amigo Dom avisou. Vai sacudir, vai balançar. As corretoras, os bancos estão ligando para quem tem muita ação e dizendo, olha, aluga a sua ação aí 80% ao ano para você alugar as suas ações. Claro, quem tem vai colocar esse dinheiro no bolsito. E para que as corretoras estão fazendo isso? Para oferecer a ação para o pessoal que opera na ponta vendida e o pessoal da ponta vendida empurrar a ação para baixo por causa da subscrição. Dom, eu não sei o que é subscrição. Tem um vídeo em domb3.com.br, página vídeos, dizendo o que é uma subscrição, ponto a ponto, inclusive, é na ação de RBR3. Vai sacudir muito aqui. Pode acreditar no amigo Dom, experiência de mercado, viu? Está na mão do pessoal da ponta vendida. A dona Oi, Oi, BR3. A gente fez vídeo, final de semana, está aqui brigando com a média, lutando para não perder. E o pessoal da ponta vendida colocando dinheiro no bolsito no Day Trade. Para o pessoal do médio e longo prazo, hora de aguardar, está ok? Te amaga e me glui, olha aí. Para o alto, rapaz. Já dá para colocar uma linha aqui, Dom? Você traz... Vamos aumentar para o pessoal do celular entender. Você traz aqui do topo, vem até o fundo. Opa, 7 de correção. Mais que o suficiente. Aí você vê a máxima do candle. Máxima? 4,79. Coloca dois centavinhos acima e coloca a linha para você fazer o seu bom estudo. Aprendeu? Quer aprender ainda mais? Vai para o nosso grupo do Telegram, tropa. Vai lá, rapaz, para o Metas e Limites no WhatsApp. Com certeza, você chega mais longe em equipe. Porto Belo no diário, a pedido da Suzana. E a pergunta dela, Dom, posso entrar em Porto Belo? Dá uma olhada aqui, menina. A ação fez máxima, fez forte, correção, tendência de baixa. Tocou 5,83 e desse ponto partiu feroz. Está lindíssima com mais de 70% de alta. Cada linha verde dessa, dinheiro no bolseto. Está longe da média de 21? Não. Está próxima da média de 21. E essa operação aqui, rapaz, do 9,97, foi aqui nos nossos vídeos. E por que essa operação que já foi, já colocou o dinheiro no bolseto, agora é hora de aguardar? Simples. Você tem um movimento que vai, um movimento que vem, que faz o quê? Fundo topo, fundo mais alto. Rompendo o topo, o pessoal da ponta comprada desperta. E olha aí, deu certo mais uma vez. Leitura e operação pelo gráfico, sem inventar nada. E agora, dá para entrar? Agora, precisa aguardar um pouquinho, porque essa operação que já foi, está em andamento. O pessoal quer bater segundo alvo. Mas se você entra atrasada, Suzana, o que acontece? Ela pode precisar buscar a média. E você, toma um prejuízo onde todo mundo ganhou dinheiro. Time no mercado? Time nessa coisa complicada é o tempo. Só isso, mais nada. Entrar na hora certa é muito importante. Entrar de forma antecipada ou atrasada pode te dar prejuízo. Então, entrar naquele ponto onde o mercado diz, vem que o dinheiro é seu, facilita a sua vida. Gráfico do Bitcoin na tela, o pessoal que operou o day trade hoje conseguiu colocar um dinheiro no bolseto. O Bitcoin encontrou um fundo, quer fazer retomada. Eu coloco as marcações lá no nosso grupo de criptoativos no Telegram. Está aí na descrição o link. Entre a casa sua, você não paga nada. O pessoal que quer operar na ponta comprada precisa aguardar um pouco mais, está ok? Está aqui o vídeo da Oi de Sábado. Rapaz, dá atenção, tem linha verde. Sete ações que eu compro para longo prazo. Buy Hold, a forma certa e a forma errada. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã, 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado, se Deus quiser. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí